Olá, eu sou o Luiz e este é o canal Mão no Livro, se você tá vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, não ache estranho, e se você me conhece já há algum tempo, sabe que eu já tava aqui há um bom tempo devendo um vídeo pro canal, e voltei agora pra conversar um pouquinho com vocês sobre três livros e sobre fracassos, e eu tava bastante interessado em conversar sobre fracasso aqui no canal, e eu sempre falo sobre fracasso com os meus amigos, e bora lá, então primeiro deixa eu apresentar os livros aqui, se você já não viu na figurinha, o primeiro é um livro da Monja Coen, na verdade é um livro do Nilo Cruz, com algumas passagens que a Monja Coen fez, enfim, no programa de rádio, na Rádio Mundial, chama Zen para Distraídos, esse livro eu fui influenciado pela Carol, a Carol eu vou deixar, ela tinha, tem um canal aqui no YouTube, ela é uma parecida comigo, nesses aspectos, mas ela funciona bem lá no Instagram, e até conversei com ela a respeito disso, a minha sobrinha também já leu esse livro, e aí eu vou falar sobre as minhas impressões, sobre, esse é sobre, é, é, Editora Academia, na sequência eu li o Poder, na verdade eu li os três juntos, eu li o Poder do Hábito, do Charles Dugick, enfim, esse é um livro bem clássico, bem antigo, o meu professor de inglês comentou sobre, sobre este livro também, falou muito bem, falou muito bem sobre ele, e eu fiquei interessado em ler, e, enfim, li, gostei, mas ok, vou falar um pouco mais lá na frente, e o terceiro livro é, morre um panda cada vez que a gente fala essa palavra, mindset, a nova psicologia do sucesso, essa psicóloga aqui, Carol, e, enfim, ela é PHD, tem uma pesquisa extensa a respeito dessa, de mindset, que a gente chama também de mentalidade, verdade, mas, enfim, é, vamos falar mais sete, já que essa, é, esse é o novo normal, e terminei também recentemente aqui, vou conversar um pouquinho sobre eles, eu vou, vou tentar, a minha ideia, na verdade, até chegar ao fracasso, é, conversar, fazer um, um pano de fundo aí com a, com a história dos três livros, né, vamos falando do primeiro aqui, como eu disse, a Monja Coen tinha um programa de rádio na Rádio Mundial, e ela, nesse programa, conversava a respeito do, do budismo, e também respondia questões que os ouvintes faziam ligando pra rádio, então, aqui nesse livro, a gente encontra que o Nilo Peçanha acabou organizando, através da, da fala dela registrada nesses, nesses programas, é uma série de coisas que são bastante interessantes, eu vou dizer pra vocês que eu fiquei, assim, realmente eu gostei do que eu li em algumas coisas, algumas partes, ela fala algo sobre a impermanência, que a gente já ouviu esse termo em outras coisas, até na filosofia, e isso eu acredito demais, assim, tendo a acreditar cada dia mais, assim, que é a questão da impermanência, né, nada vai durar, não adianta, assim, o que é bom vai acabar, o que é ruim vai acabar, tudo vai mudar, ele vai, no mínimo, se modificar, então, a gente tem que se preparar pra isso, e eu tenho, realmente, uma certa dificuldade com isso, eu admito, porque eu não gosto de mudanças, eu não gosto de mudar a disposição dos móveis da minha casa, eu não gosto de mudar de emprego, eu não gosto, eu detesto, assim, eu tô me adaptando, então, pra isso, o livro funcionou pra mim, pra tentar enxergar essa, primeiro, que é uma fatalidade, não tem o que fazer, seus amigos de infância não são os mesmos, porque eles eram aqueles lá na infância, hoje eles mudaram, hoje é uma nova relação que a gente tem com eles, então, nisso ela é bastante assertiva, eu gostei bastante, né, de ouvir, algo que ela também comenta aqui, e que eu já havia dito aos alunos, assim, meus alunos, quando dava aula, eu falava, se você não, se você quer voar, você tem que andar, no mínimo, entre uma ave que voa, um grubu que seja, mas não ande entre as cobras, então, acho que é o grupo que você frequenta, então, de fato, há uma influência, né, é difícil você estar num grupo que te influencia negativamente, em vários aspectos, e você não vai crescer, né, você não vai conseguir crescer, ou se conseguir, vai ser com um suor danado, né, então é mais fácil quando você participa de um grupo que tenha as ideias que você tenha, ou que você, pelo menos, admira, então, eu falava muito isso pros meus estudantes, os alunos, falavam assim, ande sempre do lado das pessoas durante o curso, na faculdade, no curso técnico, que estudem, que gostem de estudar, já que é isso que você quer, não deixe de se divertir, saia, vá pro bar, beber uma de vez em quando, pelo amor de Deus, não seja tão rígido, mas, se você ficar do lado de gente que não tá nem aí com a vida, a tendência é que você se pareça com ele, né, então, isso aqui eu gostei bastante, mas tem algumas coisas aqui que eu discordo, assim, ela tem uma questão que eu já vi em vários vídeos dela, ela tem um grave problema com a depressão, né, porque ela acredita, de fato, que a depressão é uma questão do que aqui no livro ela também chama de euzinho, é o euzinho falando, e aí você tem que tomar um remedinho, ela fala assim, com essa palavra no diminutivo, e a gente sabe que a tendência que a gente tem na língua portuguesa ao usar o diminutivo é diminuir, ou torná-la de um modo carinhoso, ou diminuir bastante, né, essa fulaninha, a gente fala assim, então ela tem uma tendência a diminuir as depressões de um modo geral, e isso eu acho que é um equívoco quando ela fala isso, porque você joga no doente a culpa da doença, e você não olha pra uma pessoa e bota o dedo na cara dela e fala assim, seu diabético, o que você vai fazer com isso? Você sabe que se esse diabético ficar comendo doce vai ser pior pra ele, isso é verdade, mas ele não tem culpa de ser diabético, ele não tem culpa de ter uma cardiomiopatia congênita, você não joga isso na cara dele, não é o euzinho falando, então eu acho que, evidentemente que na depressão há vários tipos de depressão, mas eu acho que ela se equivoca bastante ao falar isso, viu, e eu não tô, não é só no livro não, viu, eu tô julgando por um texto apenas, por outros também, e tem uma questão também que é uma, que eu não gostei, que ela fala do, de casamento, né, que ela é bastante contrária à poligamia, ela, enfim, ela tem, mas é igual que eu tava conversando com um amigo meu, e é igual ele falou, são dogmas, né, quando chega o momento que aqui, ela tá falando de dogmas do budismo, então não cabe a mim criticar, você vai ficar criticando dogma, né, não tem como, é isso, é dogma, é religião, é isso, e aí, enfim, é o que ela acredita, ela tá reproduzindo, na verdade, uma fala que ela escuta desde que ela se considera uma budista, então é assim que funciona. Mas ela falou sobre o companheiro, a mulher tava falando que o companheiro não pensava nela, que ele não, não dava atenção pra ela, que ele era, tinha mudado, que ele tava ríspido, e ela sugeriu que ela agradecesse, pelo menos ela tinha um companheiro. É foda, né, mano, vamos combinar que antes só do que mal acompanhado, algo que ela mesma disse nesse livro, essa frase, antes só do que mal acompanhado. Então, mulheres ou até rapazes que estejam num relacionamento, não agradeçam alguém, cuzão não, viu, pelo menos é a dica que eu dou, né, o meu budo interior falando com o seu budo interior. Agora, se você quer seguir a Bonja Coin, enfim, mas é um livro bom, é um livro ok, eu tenho essa questão da hipermanência das coisas, eu gostei bastante, e a prática da meditação como ferramenta para atenção plena, que isso eu acredito bastante, embora não pratique a meditação. Ela fala bastante sobre isso e muitos psiquiatras recomendam, principalmente mindfulness, que é um tipo de meditação guiada, enfim, eles recomendam para tratamento de transtorno de ansiedade, enfim, seja lá o que for. Então, é cientificamente comprovado, então meditação funciona. Eu quero aprender, ainda não consegui, não tenho paciência. Mas vamos lá, depois eu li esse livro aqui, foi o segundo que eu terminei, que é O Poder do Hábito, e o que acontece, esse cara é um jornalista, então ele não inventou nada, ele só pesquisou, ele fez uma pesquisa, encontrou uma série de elementos. E ele segue uma cartilha que, como diz o meu amigo Luciano, que é um sommelier de livro de autoajuda, e eu concordo plenamente que é uma regrinha básica, você vai lá, esses livros, todos eles, todos, todos, sem exceção, todos, todos, sem exceção. Uma teoria científica, ou algo próximo à ciência, ou uma ideia, exemplo, exemplo, exemplo. E aí segue-se. Se você pegar os capítulos, tem sempre, mais ou menos, a cada capítulo, três histórias sendo contadas simultaneamente. Então, se você fez FUVEST ou ENEM, e estudou com um bom professor de redação, você sabe como fazer uma redação. A grande criatividade de quem faz uma boa redação, quando a gente pegava a FUVEST, que eu fiz muitos anos, vinha, assim, imagens e textos, e a gente tinha que correlacionar, sei lá, uma imagem do sertão, feijão, e o homem pisando na lua. E a capacidade de você brilhar ali, você tinha que criar uma correlação. Então, às vezes ele fez isso muito mal, nos capítulos, porque eu não entendia nada, e era uma encheção de linguiça. Que poderia ser resumido no que ele mesmo colocou no finalzinho do livro, que são os principais pontos, mas daí não ia vender, né? Mas é um livro bom. Ele fala sobre os gatilhos que a gente tem, e eu vou dizer a vocês, eu já apliquei recentemente coisas disso aqui, e funcionou, eu parei de fumar. Então, tomo muito menos café do que eu estou fumando, não estou jogando esse cara na cruz, não. Mas eu também não coloco ele como você não vai conseguir ser tudo o que você quer na sua vida. As coisas não funcionam assim, há um limite, né? Embora tudo é uma questão de hábito. Isso, de fato, eu acredito. Então, ele fala mais ou menos que para você criar um hábito, você tem que estabelecer um gatilho, um comportamento ou uma rotina relacionada a um prêmio, a uma satisfação. E a gente já faz isso desde que a gente é criança. Então, o cigarro, coisas boas e coisas ruins. O cigarro também é assim. Então, na verdade, você não tem que alterar o que ele quer dizer, nem tanto a sua rotina, mas tenta alterar o gatilho, o gatilho para aquelas coisas, quando você quer modificar um comportamento, certo? E quando você quer implementar um novo hábito, que você crie um gatilho que seja razoável, com uma meta alcançável. Não adianta a gente ficar criando metas inatingíveis, porque você não vai conseguir. Você vai acabar desistindo. E outra coisa que é a constância. Você tem que... Tudo que você faz em até 29 dias, 28, se torna uma rotina. Depois de 90 dias, vira um hábito. Então, você cria esse hábito para certas coisas. Então, muita gente fala sobre o hábito da leitura. O hábito da leitura é, como o próprio nome diz, é um hábito. Fique muito tempo sem ler. Quando você volta, você volta ferrujado. Você volta meio capengando, assim. E depois você entra naquele ciclo da recompensa, a rotina, a recompensa, o disparo, que é o gatilho, a leitura em si, e depois a recompensa de você ter lido aquele texto ou aquele livro. E aí você cai nesse ciclo várias vezes, né? Várias vezes. E aí isso se torna um hábito novamente. O livro é bom, eu gostei, mas como eu estava conversando com o meu amigo Luciano, assim, aqui, todos esses livros de autoajuda, de um modo geral, vamos falar sobre dinheiro. O que importa é o dinheiro. A mudança no hábito de você é dinheiro. Teve um capítulo que me incomodou muito aqui, que ele fala de uma mulher que criou o hábito de jogar num cassino, porque ela era uma dona de casa e os filhos cresceram, enfim, tal. Só que ele esqueceu, eu fiquei me perguntando a que momento ele vai falar que ela é viciada? A que momento ele vai falar que ela é viciada? Porque ele estava falando de uma forma, de uma maneira, como se aquilo fosse bom para ela, as estratégias que ela estabelecia para não perder, para perder, para ganhar, enfim. Até que finalmente ele conseguiu admitir que a mulher arruinou a vida dela, jogando através de um hábito de jogar o cassino. Ela destruiu a vida dela e demorou bastante no capítulo, viu? Achei meio estranho. E, por último, treinado agora, mindset é o que eu menos gostei. A nova psicologia do sucesso. Então, já tem duas palavras que me incomodam, né? Mindset e sucesso. Porque parece que a gente é movido apenas a sucesso. E é aqui que chega a questão do fracasso. Como professor, eu tento muito ensinar aos meus alunos que eles aprendem muito mais com as questões que eles erram do que com a que eles acertam imediatamente, com as questões muito fáceis. E que eles precisam ser treinados nas questões difíceis. Afinal de contas, a vida é difícil. Não adianta a gente ficar treinando com questões fáceis. E o que eu percebo durante a aula é que há uma impermeabilidade ao fracasso. Ninguém quer fracassar. Ninguém quer tirar sete numa prova. Quer tirar dez. Porque sete é um fracasso. Então, eu vejo que isso é uma coisa ruim pra gente. Isso pode ser prejudicial, inclusive. A gente vê esse bandaréu de coach falando uma série de coisas. Você pega... Eu falo sobre coach porque as pessoas não imaginam o quão perigoso é, por exemplo, você passar por um coach e essa pessoa tem muita ansiedade. E esse coach estabelece uma rotina diária pra ela marcar num quadro. Essa pessoa vai morrer. Se ela não tiver um apoio psicológico razoável, ela vai cair num looping de ansiedade porque ela não vai conseguir completar aquilo. Então, é perigosíssimo, realmente. Eu acho, pelo menos. É a minha opinião. Não gosto. E esse livro ali, o que eu achei bacana? Ela fala sobre a mindset de crescimento e o mindset fixo. E o mindset fixo é aquele que a pessoa, enfim, tá estagnada num pensamento. E ela dá uma série de exemplos. Como é a estrutura desse livro? Ciência, exemplo, exemplo, exemplo. E assim sucessivamente. Ela vai dando um bando de exemplos. A grande maioria desses exemplos são de pessoas extremamente bem sucedidas. Por exemplo, grandes atletas. E ela passa uns capítulos enormes falando sobre grandes CEOs de empresas como a GM, como a Target, como em tudo quanto é lugar. Enfim. Que eu achei bem chato. Assim, poderia ter se reduzido bastante. Pra que no final, ela chegue a essa confusão aqui. Então, pra você ter um mindset fixo, são essas as características, né? E as suas atitudes em relação a essas ocorrências na sua vida. Diante de um obstáculo, diante de um esforço. Então, a tendência de uma pessoa de mindset fixo é desistir facilmente. Então, tem coisas interessantes na teoria. Porque é uma teoria dela, enfim, que ela estudou. E segundo consta que tem uma série de referências sobre os estudos nas faculdades que ela fez a respeito de acompanhamento de estudante. Várias experiências com elogios. Tem uma coisa que eu achei bacana. Que eles fizeram um teste com um grupo de pessoas do mindset fixo e outros do mindset de crescimento. E os de crescimento, o que eles fizeram? Eles forjaram esse mindset. Ao invés de falarem assim, olha, você acertou todas essas questões. Como você é esperto, eles diziam, ah, você acertou todas as questões. Você se esforçou muito, hein? Porque é bem difícil. Então, a troca do tipo de elogio. E ela fala realmente que é perigoso a gente elogiar demais as crianças, né? Você é um rei. Você é um príncipe. Você é maravilhoso. Você é perfeito. Isso eu acho bacana, assim. Que a gente não deve ser... Claro, a gente deve ser elogiado. Mas não tanto, né? E quando eu quero chegar à questão do fracasso, é justamente por isso. Os momentos de mais fracasso na vida, eu acho que, de fato, foram os que eu mais cresci. E parece que quando a gente pega esse tipo de livro, a gente pega esse tipo de, sei lá, enfim. Agora tem outro nome. Parece que você... Que o fracasso é um local onde você se colocou. E nem sempre é. Às vezes não. Às vezes você trabalha numa empresa e ela foi terceirizada. Isso não foi culpa sua. Então, assuma aquela responsabilidade. Você vai ter que assumir aquilo. Mas a culpa não foi sua. Então, eu acho que é extremamente perigoso você... E sempre esse clima... Tem um programa de estudo em inglês do A.J. Hoag. E é horrível. Eu tentei durante um tempo e não consegui, porque ele é muito feliz. Ele é extremamente feliz. E na vida a gente não é feliz o tempo todo, velho. Você não acorda, assim, todos os dias feliz da vida. Tem dia que você acorda mal. E você vai ter que lidar com isso. A minha preocupação com esse tipo de literatura, ou tipo de curso, seja lá o que for, é você tomar para si, às vezes, responsabilidades que não são suas. Ou pior, nem tomar para você as que são, de fato, de sua responsabilidade. Foi legal ler? Foi. E aprendi algumas coisas? Aprendi. Mas eu não vou reler esses livros, não. E é bom que tiram um pouco da minha ideia de que eu não lia autoajuda, porque fazia muitos anos que eu não lia mesmo um livro de autoajuda raiz, né? Como esse. Acho que principalmente esse daqui. Esse aqui é assustador, em alguns aspectos, assim. Mas tem coisa boa também, né? Enfim, fico aí a critério de vocês, se vocês vão conseguir ler esses livros ou não. Leiam, mas leiam. Vale a pena. É leitura de qualquer maneira. E fracassem também, não tem problema. Já fracassei pra caramba aí. Cada um tem seu tempo. Não se importa com isso muito mais que isso, não. Você vai chegando... Eu vou ficando velho, assim. Você vai ficando melhor com essas coisas. Você vai falando assim, ah, tá bom, fracassei. Nem consegui. Então, tem muita gente em cima falando muita bosta pra gente. Beleza? Espero poder voltar, parar de fracassar com o meu canal. E voltar com mais vídeos o quanto antes. Já tô lendo um outro aí. Enfim. E pra não dizer que eu não falei das flores, ó. Porque você vai falar que eu sou um cara chato. Eu tô lendo um livro de Mindfulness. E é um livro diferente. É um livro de exercícios. Vamos ver. Quem sabe eu volto aqui. Eu precisava aprender a meditar. Beleza? Um abraço pra vocês. Tava com saudade de fazer vídeo pro canal. E seja bem-vindo, você que me conheceu agora. Um beijo. Tchau.